O Salgueiro vai mostrar um pouco dessa arte da literatura de cordel, fazendo uma homenagem aos poetas cordelistas populares. E vamos mostrar algumas imagens dessas obras maravilhosas, como o Pavão Misterioso, essa abordagem que eles fazem da poesia em cima do religioso, dos fatos históricos. A gente vai mostrar personagens citados na literatura de cordel, como no religioso, o Padre Cício, na história, o Lampião, no Fantástico, as assombrações, como o Boitatá, a Cobra Boitatá, o Caipora, o Lubisomem. E no final desse carnaval a gente faz uma grande homenagem, uma coroação a todos os poetas nordestinos dessa literatura maravilhosa, popular que é o cordel. E no final desse carnaval a gente faz uma grande homenagem, uma coroação a todos os poetas nordestinos, dos fatos históricos, dos fatos históricos, dos fatos históricos, dos fatos históricos, dos fatos históricos. E no final desse carnaval a gente faz uma grande homenagem, uma coroação a todos os poetas nordestinos, dos fatos históricos, 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 dos fatos O chão do homem, do repente do verso, o bicho perfeito não pega ninguém. Ó meu patinho, vem a minha pessoa, eu canto é forte, vê se calma e não vai andar. Quero chegar ao céu, o sonho de final, é danavão, é danavão. Salveiro, cantou na dor e sou poeta da canção, na tua voz é minha divirão. Salveiro, cantou na dor e sou poeta da canção, na tua voz é minha divirão.